A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que equipara as pessoas com transtornos de natureza mental ou intelectual às pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. O texto aprovado altera a lei da reforma psiquiátrica e ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ser levado ao plenário. Era uma medida necessária já há muito tempo. Trata-se de um público com direitos fragilizados, tanto no acesso à educação quanto no mercado de trabalho. Como exemplo a gente poderia citar, as pessoas com deficiência já possuem direitos assegurados, o que já as colocaria em um grupo já bem adiantado em termos legais. Garantir esses direitos às pessoas com transtornos mentais é algo muito justo e relevante. Entre os direitos da pessoa com transtorno mental está a possibilidade de exercer atividade profissional, de ter acesso ao sistema de ensino, de ser protegida contra qualquer discriminação por causa do transtorno, de ter acesso aos meios necessários para adaptação e readaptação, além de ser protegida contra a exploração. O objetivo é assegurar direitos às pessoas com transtorno mental, ressocializá-las e trazer maior dignidade e alento às famílias que tanto lutam junto com elas para que sejam tratados com maior humanidade e para que tenham acesso aos serviços e espaços públicos e privados sem que sofram qualquer tipo de discriminação. O deputado Zacarias Calil deixou de fora a definição de crime de discriminação contra a pessoa portadora de transtorno mental com pena de reclusão de dois a quatro anos e redigiu o texto de tal forma que os novos direitos explicitados na lei não signifiquem uma garantia incondicional de vagas de emprego ou de proteção contra demissão. Quanto à questão da empregabilidade, também foi preciso ponderar uma vez que, dependendo do tipo de transtorno, não dá para assegurar qualquer vaga para qualquer transtorno. O projeto, apesar de louvável e muito necessário, trazia uma redação que não delimitava os casos. Uma pessoa agressiva não pode trabalhar com armas, por exemplo. É preciso uma avaliação que, dependendo do resultado, ainda que assegurada a vaga pela lei que garante vagas às pessoas com deficiências, não seria possível admitir e tampouco considerar como discriminação. Precisamos considerar a segurança tanto do empregador quanto do empregado. Obrigado. Obrigado.